Aê galerinha, o doido reclamando Vamos limpar a cama aqui que tá cheio de óleo O doido reclamando que eu só filmo e não trabalho, mas ó É eu que tô fechando esse torquinho, até agora não põe nem a mão o vagabundo Você pôs a mão? Ah, vai pôr a mão, né? Isso, é Tá bom, chega, chega, não põe muita mão não que vai estragar o torco do homem Vamos lá ó, tá os anel aqui ó Vai um anel aqui ó, esse é o pacote da ré Vai um anel aqui, vai um anel aqui ó Esse é o pistão da ré Vamos encaixar o bichinho aqui ó Cadê a martelinha de borracha, doido? Cadê a borracha, tem um anel aqui ó, tem ali, tem lá ó Vai escapar junto aqui Qualquer um Qualquer um, vem aí, qualquer um Celo de borracha Celo de borracha Vai Deixa eu trocar de mão aqui Aí ó Esse aqui é o pacote da ré Esse aqui ó Não pode esquecer de pôr isso aqui ó A juntinha Encaixa a bichinha aqui, ela fica meio levantadinha assim mesmo Aí fecha aqui Aí nós vai pro teste Já já nós filma de novo Senão eu não dou conta aqui de filmar e gravar Beleza? Tchau, obrigado